Quero chamar a sua atenção para isso, que eu tenho verificado cada vez mais entre os nossos mentorandos, entre o pessoal lá do Instagram, todo mundo que a gente tem contato e que está fazendo provas de residência, simulados, etc. Não subestime as questões que você erra, mesmo sabendo o conteúdo. As pessoas costumam errar muitas questões que elas tinham certeza que sabiam, que elas tinham certeza que estavam marcando a opção correta e aí elas vão ver na hora do gabarito, está errado. Então isso é muito importante, leia com atenção os enunciados, tenha um protocolo para leitura de enunciado, não caia em pegadinha e o mais importante de tudo, não tolere esse tipo de erro durante o treinamento. Eu vejo muita gente, quando a pessoa erra uma questão que ela sabe o conteúdo, ela fica tranquila. Não, eu sei o conteúdo, eu errei por bobeira. E a pessoa não está nem aí para esse tipo de erro no treinamento. O que acontece? Chega na hora da prova, ela vai repetir o erro. Então não faça isso, use o treinamento como se estivesse na prova. Então cuidado com isso, é muito importante. Sabe essa coisa de treino é treino, jogo é jogo? Na prova de residência não tem essa, treino é jogo e o jogo é o jogo mais importante de todos. É isso, então faça no treino o que você vai fazer na prova, senão você vai acabar errando questões por causa disso.